É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online Acabei de ser convidado para a missão Serviço Negado do Lester A gente tem que destruir alguns caminhões, show, no problem Só o meu carro que tá longe, que tá caramba, mas tudo bem, o deles também Vamos ver, tem um jeito mais interessante de destruir os caminhões Pegasus Vamos ver pra onde que eles vão mandar meu helicóptero Eu quero o Savard Vamos lá, vamos buscar o helicóptero primeiro Se não, não tem como né Ai caramba, sai do meu caminho bicho Ih, será que aquele outro cara já foi lá buscar um helicóptero pra ele também? Opa, não é por aqui, não é por aqui, vamos lá, vamos lá Tô perdendo tempo, a galera já tá destruindo o caminhão E eu mostrando aqui Ih, já chegaram no meu helicóptero, velho, não bota fé não Não pega meu helicóptero não, fi Ah tá, ele tá aqui em cima do hospital Vamos lá, vamos lá, vamos lá, rapidão, 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 rapidão Sobe o seu, sobe o seu Por que galera, que eu resolvi pegar o helicóptero e não ir de carro normal? Porque a Nissan tem 8 minutos E se um pelo menos não for de helicóptero A gente não vai conseguir pegar todos Ou fica mais difícil, né, lógico Depende também do nível da galera, da experiência deles Enquanto eles estão lá nos detrás, eu vou pegar esse daqui que tá isolado Tá por aqui em algum caminho, cadê? Aqui Toma logo 3 que é pra garantir Ih, os caras morreram, velho Mãe não, gente, que eu tô chegando Eu destruí um caminhão, pode ser que tenha uma missão secundária depois dessa Aí não sei, né, se vale a pena continuar com helicóptero Eu vou continuar com o helicóptero Opa, caramba, passei raspando aqui Oh, oh, oh Raspando de novo Raspando e pegando Bom, galera, foi mal aí por esses barulhos aí que eu tô filmando com o celular, né Então já viu, né Ó, já tem um carro ali, tem eu aqui também Se o cara não destruir, eu destruo E vamos que vamos Beleza Caramba, quase que eu me mato aqui Bom, foram todos os caminhões, e aí? O que mais que tem pra gente fazer aqui? Ou será que já terminou a missão? Destruiu o último caminhão, eu não falei que ainda tinha mais um? Ah, mas já tem dois lá do lado dos caras, velho Vamos lá, bom, eles não tão bem do lado nenhum É, tem dois num carro só Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, já vou descendo daqui Já vou descendo Ó, o caminhão tá indo pra lá Cadê? Aqui Toma, já lancei logo, vou lançar uns quatro mísseis Pronto, finalizamos aí o último caminhão, galera Mais um monte de RP pra todo mundo e grana aí pra geral aí, ó Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma coisa Ou se finaliza por aqui Visão panorâmica aqui, hein, galera Vou de helicóptero de grátis Bom, ainda tá na tela de destruir o último caminhão Como assim, a gente já destruiu, velho Tempo recorde Vamos lá, vamos esperar eu finalizar a missão Ou então chamar pra algumas se acabarem, né Ué, tinha que coletar um equipamento, velho Bom, alguém já coletou o equipamento Ah, tá, o equipamento tava no caminhão Beleza E agora a gente tem que entregar esse equipamento Aqui no depósito do Lester Eu já vim pra lá Os caras tão vindo de carro super Já já eles chegam aqui também Não precisa ir lá buscar, não Opa, passei, passei Vou baixar o trem de pouso Dar uma sobrevoada aqui Se aparecer algum inimigo aqui É a headshot Ó, o cara já tá chegando já Tranquilo Nem demoramos Eita, 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 eita Não mais não, não mais não Isso Usa suave Ainda vou subir no carro Opa, tá com pressa, hein, filho Ainda vou subir no carro Apontar pro local É ali, ó É isso aí, galera Mais uma missão finalizada aí É isso aí, galera A gente tá aqui na missão Trabalho duro E a gente tem que meter Uma bala no chefe da construção Aqui Vamos lá Já vou me posicionar Cadê a galera Acho que eles só vão aparecer Quando alguém entrar, né Vamos lá, galera Vamos entrar alguém aí Vamos jogar uma granada ali Pra galera saber Que a gente tá aqui Bom, um entrou Aí, ó Os caras já tão aqui Toma, toma Toma, toma Toma lá em cima Ih, caramba Tem muito mais gente Do que eu imaginava, hein Ó, tá lá em cima Calma aí Tem que deixar ali Aí, mostrou a cara Tomou Ó, aí tá mostrando Que tem uns aqui, velho Mas Deixa eu fazer um negócio aqui Vamos ver se alguém se manifesta Mas estourei dois carros deles Vamos lá Vamos dar cobertura pro cara O cara tá indo sozinho Toma Caramba, caramba, caramba Opa, tem mais um aqui Tu não morre, não Vamos lá, hein Tem gente ali também Pronto Já vou explodir logo o negócio Que é pra matar a galera Toma, toma Eita, fé Tá me pegando aqui, bicho Nossa, tá aqui, ó Então toma Opa, tem mais Só que eles tem mais Só que eles estão no andar de cima Agora, hein Pô, tem alguém explodindo tudo, velho O cara pegou o jato Tá detonando tudo Acho que não vai adiantar muito não, brother Deixa eu vir aqui Ih, caramba Tinha um cara atrás de mim Tinha um cara atrás de mim Ainda bem que o bicho matou Aê Toma Deita aí O cara tá vivo ainda, velho Pronto O cara do avião Tá metralhando geral Aqui, não dá nem pra ver Eu tenho que entrar por ali, ó Bom, a gente vai precisar do cara do avião Porque depois o chefão lá Vai tentar fugir Quem é que tá me atirando, velho Ah, o cara ali, ó Caramba Deixa eu ir por trás aqui Opa Você nem contava com isso, né, amigo Toma Toma Explode a parada Deita mais um Tem mais gente por aí que eu sei Olha lá Mocantra Deixa ele aparecer Ali Apareceu, foi Cadê? Tem mais, hein Acho que agora é no andar de cima, né, não? É, deve ser no andar de cima Porque eu não tô vendo mais ninguém Ai, tá bom Me escondi num lugar péssimo, menino Bom, vamos procurar um jeito de subir É aqui mesmo Aqui você mesmo Ah, me mataram, velho Pô, os caras já pegaram o helicóptero já Galera tá Esperta Elimine o chefe da gangue Eu acho que esse chefe da gangue Ah, não, foi o chefe da gangue que pegou o helicóptero, velho E a gente tem que ir atrás dele Só que o cara já tá indo embora Cadê o cara com jato, velho? Pra ir atrás dele Será que já morreu? Eu vou ligar aqui pra Pegasus Bora, Pegasus Bora, 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 bora Bora, eu quero o Savad Deixa eu pegar o Savad Que eu vou atrás dele de helicóptero Será que ele vai sumir, velho? Porque se o cara sumir também a gente perde a missão, né? O cara que tava de jato deve ter morrido Explodiu de alguma forma, sei lá Bora, 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 bora Sobe isso aí, sobe isso aí Tem que pegar o chefe da gangue Aê Já vira Vamos lá, hein? Vamos ver se a gente perde esse cara Vamos recolher o trem de pouso e vamos atrás dele Caramba, o cara já tá longe Ó lá, nem no mapa estendido Eu não consigo achar ele Só no... Bom, agora já tá começando a enxergar Opa, tô vendo uma luzinha piscando Será? Será que ele quer fugir? Ó, três, quatro mísseis É possível Aê Virou história, malandro Mais uma missão finalizada aí, galera Muito obrigado a todos por terem assistido Até o próximo vídeo Valeu!